Fala Vascaíno Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta, com as últimas informações do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Você que está chegando aqui na Amo Vasco TV pela primeira vez, ou ainda não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, não dá mole. A gente sempre traz notícias pela manhã comigo e à noite com o meu parceiro Felipe Bigode. E você seguindo, sendo inscrito no Amo Vasco TV, assistindo os vídeos da semana, dando like e usando o espaço aqui embaixo para bater aquela resenha maneira, dar a sua opinião. Amo Vasco TV, o canal de todo Vascaíno aqui, você tem voz, você fazendo isso, você concorre a um show de prêmios, inclusive um prêmio semanal que sempre a gente dá aqui, que é uma camisa oficial da capa. Você tem o sonho de ter uma camisa oficial do Vasco? Meu irmão, aqui toda semana você tem chance de ganhar essa camisa, você leva inteiramente de graça para casa mesmo, não tem que pagar fresta, tem que pagar nada. São 11 modelos para você escolher, todo final de semana rola o sorteio. Então não dá mole, se inscreve, é de graça, se você já tem uma camisa do Vasco, você ganhando pode presentear a namorada, o namorado, o marido, a esposa ou o filho. Galera, é bom demais e ó, vai aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, abre a descrição para você saber tudo que está rolando no Vasco TV, tá? Chegando a 50 mil, tem sorteio de corta-venta, tem um monte de sorteio acontecendo e se você for membro do canal, paga um cafezinho por mês, R$7,99 e você concorre a camisas de jogo mensalmente. E quando chegar a 70 mil inscritos, a gente vai sortear aquela rifa, todo mês que você paga você ganha um número, a gente vai sortear um número e esse felizado vai ao Rio de Janeiro, meu irmão, conhecer São Januário num dia de jogo, tudo pago. Passagem paga, estadia paga, vai ficar em Copacabana, né? Fazer aquela noitada em Copacabana, andar no calçadão, tomar uma caipirinha, tudo pago, meu irmão, translado, tudinho, beleza? Então, ó, hoje a gente tem coisa pra caramba pra falar, o Vasco vem tentando, né, montar o seu elenco pra 2022 e a gente vai trazer as últimas movimentações do mercado, chegadas e saídas, tem jogador chegando, empolgado, tem jogador doido pra sair, a gente vai trazer tudo aqui pra você hoje nessa resenha esperta. Então é o seguinte, ó, a vinheta tá vindo, você não sai daí não, que eu já tô voltando. É, vamos iniciar essa resenha, né, cara, coisa pra caramba pra falar, né, é o Vasco que vem treinando forte aí na segunda semana de treinamentos, né, pra preparação pro Campeonato Carioca, né, que vai ser aquela pré-temporada, né, pra Série B, mais um ano de Série B. O Vasco caindo, não aguenta mais. Tá difícil, eu entendo, eu tô sentindo isso também, né, galera, a gente fica muito machucado com mais um ano do Vasco na Série B, né, E o Vasco vem, desse ano, né, tentando fazer uma Série B diferente, né, vem claramente mudando aí, né, a linha de pensamento pro time de 2022, né, o Vasco se livrou de grande parte do elenco, manteve a maioria dos meninos da base, né, alguns até saindo também com muito questionamento, casa do Caio Lopes, alguns em final de contrato, né, e outros que ficaram pra preencher elenco, né, o Vasco trazendo jogadores mais fortes, mais altos, de mais saúde, e jogadores até, por assim se dizer, né, desconhecidos, jogador querendo mostrar ao que veio. Aquela coisa de jogador que um dia já jogou bem, né, como foi o caso do Zeca no passado, né, quando chegou, todo mundo achou que o Zeca era um bom reforço, né, Michel, né, Romulo, esses caras não vão ter vez no Vasco em 2022. Dois nomes que a gente vem trazendo aqui devem ser apresentados a qualquer momento, né, faltando assinatura, pormenores, Matheus Barbosa, que vem do Atlético-Goianiense, né, ele jogou pelo Atlético-Goianiense, mas é jogador do Havaí, tá assinando com o Vasco por dois anos, né, jogador do Vasco, tá, uma possível transferência, o Vasco vai ter aí direito, direito federativo dele, tá ligado ao Vasco agora, mas o Havaí, né, vai ficar com um pedacinho ali, a gente ainda não sabe o percentual, porque o Vasco e o Havaí estão finalizando essa situação. E o Bruno Nazário, né, já finalizou o contrato dele lá com o Clube da Alemanha, e ele tá vindo com um contrato de um ano, o Vasco tem a prioridade pra renovar por mais quatro anos, mesma coisa, direitos federativos ligados ao Vasco, e isso é muito importante, se esses caras fizeram um bom ano, o Vasco pode ganhar uma grana, galera. Antes de chegar pra falar de nomes que estão saindo do Vasco, galera, queria falar mais uma vez do Oliveira e do Jackson, tá, o Vasco continua a saga pela busca de zagueiros, tá, esses dois zagueiros muito bem cotados, o Oliveira, inclusive com o Atlético-Guaniense, dando a anuência, beleza, né, pode ir pro Vasco, mas o presidente disse que precisa resolver a situação primeiro do Atlético-Guaniense pra liberar o jogador pro Vasco. O Jackson em compasso de espera, o Vasco sondou o jogador, o jogador tá livre no mercado, e quando tá livre no mercado, você sabe, né, tem muita chance de acertar. Então o Jackson pode sim pintar no Vasco da gama. Galera, a situação do Vasco é muito difícil, né, cara. O Vasco, o Zé Ricardo há pouco tempo aí brincou, né, que nunca tomou tanto não, né. E aí eu tenho vista, né, cara, muita gente falar das contratações que tão vindo, né, muita gente questionando a chegada do Raniel, é muita gente questionando o Kangá, cara, que é um cara que, pô, é de seleção equatoriana, mas tá vindo num contrato de três meses, né, Anderson Conceição, né, e, cara, eu tenho a impressão, né, que o Vasco caindo tá perdido dentro dessa doença, e se tomou conta do clube, né, galera. Hoje o Vasco é um clube doente, eu posso afirmar, cara. Sabe quando você tem, né, uma família onde tem uma pessoa com dificuldade de drogas, alguma coisa assim, né, o cara tá doente, né, essa pessoa tá com essa dificuldade, mas quem tá em volta, depois de muitos anos, né, acaba pegando, né, essa situação difícil e acaba ficando um pouco doente também, né, acaba adoecendo a família inteira. E o Vasco é isso, cara, são anos e anos e anos e anos, né, desde ali do início dos anos 2000, de mais administrações, né, faltas de compromisso, né, com o clube, com a torcida, né, e isso chegou ao limite, né, e não chegou ao limite agora não, tá, não chegou ao limite, a culpa não é só do Jorge Salgado, o Salgado é culpado em um monte de coisa. Mentiu na eleição, né, chegou sem dinheiro, quando a situação era clara que se era necessidade de grana alta pro Vasco andar, né, é a minha opinião hoje, o Vasco só anda, né, com a injeção de dinheiro muito alta, eu tô falando de 300, 400, 500 milhões, né, como era de sabido já na hora da eleição. O Salgado falou que tinha dinheiro, essa é a culpa dele. Hoje, o Salgado tenta gastar o que tem, mas tem muito pouco, o que o Vasco tem não dá pra fazer nenhuma Série B, né, ele tenta gastar o que tem pra poder colocar os salários em dia, né, tem dificuldade pra contratar, porque não tem dinheiro e moralmente tá mal no mercado, né, e não consegue gerar receita nova, né, até consegue gerar um pouquinho mais de receita, né, mas é coisa que não vai resolver a vida do Vasco. E falando em um poder de marca como o Vasco, é pequeno a geração de receita. Hoje, eles batem no peito, né, pra dizer que o Vasco tem ali 25, 28 milhões em patrocínio de camisa, quando o Flamengo tem na homoplata dele 45, 48 milhões só pela homoplata. Então, assim, a geração de receita precisa ser muito maior, e a gente vem passando essa dificuldade. Mas o problema vem desde lá de trás, passa pela gestão do Campelo, né, que gastou dinheiro mais do que tinha, passa pela gestão do Eurico, né, da do Roberto e das gestões do Eurico. Problemas sem fim. É isso que tá acontecendo no Vasco, né. E a coisa é, cria um sentimento tão ruim dentro do clube, né, que quando o Zé Ricardo chegou, né, galera, ele falou que ele encontrou dentro do grupo, né, alguns jogadores com medo, né. A torcida, que é o pulmão, né, o coração, é o clube, né, não aguenta mais e acabou no final do ano passado, depois da queda, com toda razão, e eu faço parte desse grupo, destilando ódio em cima dos jogadores do Vasco. Aponta o dia. Galera, o que a gente vê no campo não é o que a gente vê na realidade. Você imagina, por exemplo, a vida dessa galera no dia a dia. Castan, quando vai ao shopping, rapaz, os caras são atacados, a gente sabe disso, né. Tem jogador com medo de jogar no Vasco, e é a situação de alguns garotos da base, né. Ontem, o Bruno Gomes deu ultimato, né, ele vinha treinando com o Vasco. A gente sabe que o Bruno Gomes queria ser emprestado, mas ele chegou a um ponto que ele pediu pra ser colocado pra treinar à parte até que a situação seja resolvida. Ele não quer ficar no Vasco no ano de 2022. Quais são as opções pro Bruno Gomes, né? Tem aquela situação da Rússia, né, que o Vasco tá tentando fazer negócio, muito provavelmente o Vasco vai ser forçado a fazer um negócio que não gostaria, porque o Vasco queria ali por volta de 5 milhões de euros, tinha uma proposta de 2, de repente vai acabar aceitando algo parecido, né. Ou, né, uma situação de um empréstimo do jogador, né. Mas o Vasco quer grana pro empréstimo, né. O Bruno Gomes é a moeda valorizada dentro do Vasco, né. E o Bruno Gomes pode gerar uma grana pro Vasco. E como achar um clube, né, que esteja disposto a pagar pelo Bruno Gomes? Tem essa situação do Internacional, né. Poderia até rolar, né, as informações que chegam. Uma troca, né, entre o Internacional e o Vasco, jogador pro jogador, o Vasco precisa de jogadores, por exemplo, a saída do Bruno Gomes, vai ficar claro que o Vasco precisa de volantes, né. E sentiu, apareceu aí o nome do Zé Gabriel, volante do Internacional, que poderia ser envolvido na troca, né. Mas o Vasco tá tão queimado no mercado, galera, que o Zé Gabriel não quer vir pro Vasco. O staff do jogador não acha interessante pro jogador vir pro Vasco hoje. Por quê? Porque o Vasco há 20 anos, né, que não paga salário em dia, ou até mais que 20, com essa prática muito mais antiga. Porque no Vasco os jogadores sofrem uma pressão descabida, né. Porra, caveira, como assim descabida? É verdade, meu irmão. Todo o ódio que o torcedor tá carregando nas costas, ele quer tacar pedra em alguém. Quem é que tá ali pra tacar pedra? Pedra. São os jogadores, meu irmão. É o presidente. A gente vai tacar pedra porque a gente não aguenta mais. O Vasco não consegue resolver sua vida, os jogadores sofrem. E o Bruno Gomes é um dos que mais tem sofrido e pediu pra sair do Vasco, galera. Deve sair do Vasco. A gente vai ter notícias aí no futuro próximo pra onde vai o Bruno Gomes, mas mais um jogador, né, treinando a parte que são casos aí já do Leandro Castan, do goleiro Vanderlei e de uns garotos da base que também estão na mesma situação. Outro jogador que também pediu já pra sair, mas que tá treinando com o grupo, tá com menos, tem menos oportunidade do que o Bruno Gomes é o MT. O MT teve até o nome dele vinculado ao Atlético Paranaense, né. Por quê? É mais um jogador que sofreu demais no final do ano passado, né. Então, assim, é difícil até pra falar pro torcedor porque eu sou torcedor e faço parte dos que tacam pedra também, falar pro torcedor, pô, vamos tentar apoiar no início do Carioca, é muito difícil. O Vasco já tá no fundo do poço há muito tempo, galera. Torcedor já tá embaixo d'água, sabe aquele canudinho? O canudinho não tá, já entrou água, já. Ninguém tá mais aguentando, cara. Ninguém aguenta mais essa situação, né. Mas ainda tem jogador que vem pro Vasco que se empolga com a situação, né. Pô, a gente tem que falar aqui da situação desse equatoriano, Luiz Cangal. O cara chegou com a maior disposição. Aliás, o cara é grande, hein, galera? Que zagueiro, meu irmão. O cara tem potencial, hein, torcendo demais pra esse cara. Outro que eu tô torcendo demais também, teve a apresentação dele ontem, o Anderson Conceição. Porra, cara, eu tava falando com o Bigode de emocionar, né, cara. O cara, pô, se admitindo, o Vasco caindo, contando da luta dele pra chegar ao profissional do Vasco, né. Falando dos amigos dele da época de juniores, né, de base do Vasco, né, que não chegaram aos profissionais falando pra ele, meu irmão, agarra isso pela gente, né. É pela gente, a gente não conseguiu chegar no profissional, né. E ele se emocionou, chegou a um ponto de segurar o choro, né. Tamanha era emoção. Eu vou dizer, eu também fiquei emocionado. Outro também que eu gostei das palavras foi o Raniel. O cara tá com disposição e humildade, né. Você viu que ele não se coloca como titular, pediu a camisa 9, né. Ele sente que ele pode ser aquele Raniel de novo, né. Cara, e torcendo demais por esse grupo humilde do Vasco. Eu falei aqui, o Vasco vai montar um grupo humilde. Dei o exemplo do Botafogo e sabia que ia ser doloroso pra torcida do Vasco passar por esse processo, porque o Vasco nunca, nunca vestiu a camisa da humildade pra montar um elenco. O Vasco sempre buscou nomes grandes que sejam nomes que não estavam bem no mercado. Por exemplo, o Diego Souza é um cara já com 36 anos, né. Jogadores que vieram no ano passado, o Vasco sempre se escorou nos nomes, cara. Sempre foi assim. O forcedor vascaíno sempre teve esse tipo de retorno do clube, né. Mesmo com os anos ruins do ano passado. E esse ano, não. É a primeira vez que o Vasco literalmente vai montar um time humilde, pegador e brigador. Diferentes do perfil dos times do Vasco, mais técnicos, né. O Vasco tá montando um time copeiro como é o Grêmio, como é o Botafogo. O Botafogo sempre manteve esses times, né. Não que tenha acolhido resultados, bateu o campeão ano passado, mas fez uma metade da Série B muito ruim. Série B ridícula, isso não serve de parâmetro pra nada. Mas, o Vasco pela primeira vez tá montando um time de perfil diferente. Eu queria saber da sua opinião. Sim, botar a mão na razão, galera. Sem emoção. O que você tá achando, cara? Você preferia que o Vasco estivesse investindo mais, não pagasse salário? Você acha que dá pra pagar salário mantendo a folha abaixo? Galera, difícil pra caramba, né, cara? Difícil pro nosso coração quer mais investimento, né. Mas como, né, se quem tá lá dentro não consegue gerar dinheiro, né? A gente tá de olho no Vasco da Gama, a gente tá de olho em todas essas movimentações e qualquer novidade a gente traz aqui pra você. Inclusive, ó, galera, Bigode hoje tá de noite aí com a resenha, Bigode tá fazendo um programa sensacional. Mais uma vez, parabéns, Bigode, agitando demais e trazendo as últimas notícias. Hoje à noite ele tá de volta, né? E lembrando que, galera, tá chegando o final de semana, hein? Se não deu like, não comentou, não foi inscrito, você não vai participar do sorteio que vai dar uma camisa oficial da capa, modelo suporte. Lembrando, tem o corta-vento, hein? Já, já a gente chega a 50 mil e o corta-vento vai pra um feliz ar no seguidor da Amo Vasco TV, beleza? Me despeço por aqui, você sabe, né? Aqui no Vasco, meu irmão, aqui, ó, que é muito Vasco. Saudações vascaíras. Tchau. Tchau.